Atenção! A seguir Diablo Volador, último Dark Point, vamos para o final da reta oposta, vão descer na grande curva e Justiceiro Chute retomou a dianteira, Gastbook lá por fora tomou a segunda, Arsênico perto deles em terceiro por dentro, armado em quarto, em quinto Diablo Volador, Fir Fortir depois na última colocação Dark Point, abordam a cabeceira da reta de chegada e Justiceiro Chute, Gastbook quase emparelhados, cabeça do primeiro para o segundo, contornam a última curva e entramos pela Rádio Vinal, Justiceiro Chute pela baliza, a pata do Gastbook mais aberto, Arsênico ficou lá por dentro nos paus, cruzaram os 300 na Justiceiro Chute com a Mesquita procurando um outro adversário e ele não vê que por dentro vem o Arsênico, cruzaram a seta dos 250, Justiceiro Chute na ponta, Arsênico carrega lá por dentro, tomou na segunda, vem atrás do Justiceiro Chute, Justiceiro Chute e Arsênico, Arsênico carrega lá por dentro, vai buscar emparelha, domina, falei, ele não viu de dentro, de dentro passou e vai embora, vão para o 50, Arsênico na ponta, avança a Gastbook, briga, emparelha, toma a dupla, cruzam a faixa final. Vitória de Arsênico, nossa, o cara jogou o Arsênico.